Bem-vindo, escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 3 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Este é um ótimo dia para pensar fora da caixa, escorpião, então não tenha medo de ver o quadro geral agora. A lua intuitiva está se movendo através de câncer e sua ilimitada nona casa de culturas estrangeiras e ideais nobres, encorajando você a voltar seu olhar para o grande além. Ao longo do dia, la luna formará um trígono galvanizante com o sol primordial em peixes e sua criativa quinta casa de auto-expressão e paixão. Sob esses fortes alinhamentos, você tem a chance de fazer algum progresso sério em um projeto em que realmente acredita. A nona casa quer recompensar a fé, então quanto mais sintonizado você estiver espiritualmente com suas aspirações, melhor o universo recompensará. A única coisa a lembrar nesses trânsitos é não se deixar levar, você não quer atropelar ninguém no caminho para o sucesso. Você liderará com sabedoria e senso de compreensão hoje, querido escorpião, enquanto a lua continua sua jornada através de câncer. Infelizmente, podem surgir frustrações se os outros não apreciarem seu conselho sábio, tornando-se um bom momento para se concentrar em seu próprio coração e mente. Você sentirá uma mudança quando Luna fizer sua estreia no Ardente Leão, colocando você no clima de transformação enquanto os ventos da mudança sopram em sua direção. Apenas tente não deixar que os erros do passado desencorajem esta noite, quando um quadrado te severo se forma acima, optando por tratar-se de algum autocuidado e compaixão. Hoje você será voluntário para manter ambientes harmoniosos tanto em casa quanto no local de trabalho. Será uma experiência emocionante e aumentará sua motivação para trabalhar pela paz. No entanto, não revele nenhuma informação privada a ninguém e esteja preparado para digerir a amarga verdade caso precise aprendê-la. O alinhamento Vênus-Quirão de hoje traz um interesse sincero e de coração aberto em fazer melhorias, querido escorpião, principalmente em seu trabalho, rotinas diárias, tarefas e programas de saúde ou autocuidado. Os relacionamentos também recebem um impulso. Você é aberto e generoso e irradia energia de cura. Pode haver um novo começo com alguém ou a chance de começar de novo com uma atitude positiva. Outros podem recorrer a você em busca de ajuda, apoio ou conselho, e você está particularmente disposto a ajudá-los, especialmente em níveis práticos ou com informações. Você pode sentir uma atração irresistível por formas alternativas de se curar e se fortalecer. Se os maus hábitos têm sido um problema recentemente, este pode ser um momento de maior sensibilidade aos desequilíbrios. Pena que não há mais de você por aí, escorpião. À medida que o sol e a lua fluem em um trígono de água escaldante, você pode ficar impressionado com os convites. É lisonjeiro ser solicitado, mas guarde sua rosa final para a pessoa que o emociona em troca. Ou talvez não seja uma pessoa que esteja cativando você, mas sim um esforço intrigante. De qualquer maneira, quando seu coração está aberto e expansivo, por que se contentar com algo menos do que algo, ou alguém, pelo qual você é extremamente apaixonado? Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Que o sua vida profissional, escorpião? Se você não gosta da maneira como sua vida profissional está indo, ela pode entrar em foco quando Vênus em Ares faz conjunção com Quirão em Ares. Embora possa ser mais fácil manter o que você sabe, essa conjunção vai aludir ao fato de que sua rotina e hábitos habituais simplesmente não estão funcionando. Pode ser meio assustador pensar em mudar as coisas. Mas se você deseja fazer uma mudança significativa para ser mais feliz com o seu trabalho, talvez seja hora de deixar ir. Este é um momento poderoso de compreensão para você e você também pode experimentar algumas mudanças inesperadas em relação às suas finanças, escorpião. As coisas parecem positivas para você no futuro, mas no momento há algumas coisas que você precisa esclarecer. Não se preocupe se as coisas não saírem do jeito que você imaginou. As vezes, o caminho para o nosso destino não é o que esperamos. Mas chegaremos lá, independentemente. Mantenha o pensamento positivo e passe algum tempo avaliando suas finanças hoje, escorpião. Números da sorte Seus números da sorte para 3 de maço são 41, 6, 38, 15, 31, 7. Amor diário Prepare-se para sentir um frenesi na mente quando o assunto é amor, escorpião. Enquanto o mercúrio mental decide jogar suas nadadeiras e mergulhar nas ondas de sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e namoro, você não conseguirá pensar em mais nada. Essa tendência dura até 19 de março, então se acostume. Você pode estar enviando mensagens de texto ativamente, conversando e se envolvendo com opções românticas neste momento, talvez até mesmo em aplicativos de namoro ou mídia social. No entanto, você poderia facilmente estar fofocando com seus melhores amigos sobre as chamas rugindo dentro de seu coração. Aproveite a paixão. Você merece se divertir. Sua parceria romântica fornece significado à sua vida. Isso conecta espiritualmente a algo maior do que você, algo em que você acredita. Essas são boas perguntas para refletir hoje, pois a lua está em câncer e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além de apenas um nível físico, emocional ou até mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que ela o satisfaça em muitos outros níveis. É bom certificar-se de que aqueles com quem você decide se comprometer têm crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho. Seja muito aberto e receptivo às oportunidades de viajar. Esta é uma chance de ganhar uma boa quantia de dinheiro. Para aqueles que estão estudando, podem obter oportunidades maravilhosas de fontes inesperadas. Onde quer que você esteja, lembre-se de que unidos resistiremos e divididos cairemos. Portanto, o esforço coletivo da equipe trará resultados satisfatórios. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para se refletir hoje, pois a lua está em câncer e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado se expressa em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Saúde. Enquanto sua saúde física é boa, suas emoções estão agora em um estado frágil. Qualquer estresse ou turbulência emocional afetará você. Você também está se sentindo excessivamente sensível. O estresse acumulado pode até começar a afetar a sua saúde se você não tomar medidas oportunas para evitá-lo. Evite qualquer situação dramática e controvérsias, especialmente aquelas que estão perto do seu coração. Durante esse trânsito, você pode se sentir intenso e emocionalmente carregado. É importante canalizar essa energia para atividades transformadoras como terapia, meditação ou yoga. Os escorpianos são apaixonados e intensos, então os treinos que permitem que eles se esforcem até o limite são os melhores. O melhor cristal para usar é a tomalina negra, que ajuda a proteger contra energias negativas. Para a comida, experimente sabores profundos e ricos, como amoras ou chocolate amargo, para melhorar seu humor. Família e amigos Grandes mudanças são indicadas na frente de relacionamento hoje. Algum incidente ou informação o ajudará a entender as motivações por trás das ações enigmáticas de seu parceiro na última semana e você poderá avaliar seu relacionamento à luz dessas informações. É provável que pessoas solteiras conheçam alguém interessante, mas é aconselhável proceder com cautela. Este é o tipo de dia para deixar seus desejos assumirem o controle enquanto sua mente vagueia de um lugar para outro. Escorpião A lua intuitiva está se movendo através de câncer e sua nona casa mundana de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, então você está mais propenso a se concentrar no grande além do que em qualquer assunto bem à sua frente no aqui e agora. Ao longo do dia, a lua formará um trígono forte e poderoso com o sol primordial em peixes e sua quinta casa do romance. Com esses planetas ativados, você não ficará muito interessado em não conseguir o que quer, na verdade, você pode forçar um pouco demais se se concentrar inteiramente em conseguir o que quer. Felizmente, o sol deve fazer com que você aproveite cada minuto do dia, então dê asas aos seus desejos e observe-os se desenrolarem. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!